exatamente, irado foi muito legal, obrigado esse vai ser o breakdown oficial até a até a luta eu vi no twitter hoje já tá um buchichinho rolando que tá pra marcar tá pra confirmar John Jones e Miocic em novembro, nove de novembro e o Come Event Poatan e Ankalaeve que estão tentando negociar pera um pouquinho, deixa eu te perguntar um negócio você viu essa merda aonde? não, eu vi na internet, porra um jornalista não, 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 exato tá entendendo? é complicado, né? mas só pra tirar curiosidade eu vi que publicaram em algumas páginas não, é targeting, não é confirmado pelo amor de Deus na minha opinião tá, minha opinião não vai acontecer isso na minha opinião Poatan luta em dezembro como luta principal são duas lutas muito são duas lutas muito high profile é na minha opinião você falou isso, né Vini? o João Jones de repente com o Pantolge pode ser e o e o Poatan de repente com o Islan e o e o eu achava que eles poderiam botar no mesmo card porque se o Miotic deixar a luta ou o John Jones os caras pegam e fazem a gambiarra ali joga o Poatan não, com certeza tem vários tem vários apelativos primeiro apelativo tá com o Poatan no mesmo card do John Jones ingresso a 5 mil dólares no Madison Square Garden ele 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 nocauteia o Ankala Eve e já fala ó Jones tô te esperando agora você faz o seu aí e a gente já luta ano que vem sei lá é um apelativo entendeu outro apelativo é esse que você falou de alguém se contundiu para o Poatan entrar entendeu tanto contra o John Jones contra o Miotic entendeu mas eu acho cara que é se você botar eles dois em novembro o de dezembro vai botar quem vai botar de repente o Islan e o Armand e o Pantoja com um adversário não é eu acho que se 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 mesclar fica melhor porque todo mundo quer ver o John Jones e todo mundo quer ver o Poatan é então de repente bota John Jones e Islan em Nova York e bota Poatan e Pantoja em dezembro é que tem o Conor também né para rompar tem exatamente bem lembrado o Conor mas e o seguinte cara o Conor o Conor fica para dezembro ele não quer nenhum campeão então fica difícil a gente tem esses quatro campeões aí John Jones Poatan Pantoja Kizlan esses quatro campeões aí são quatro campeões para a defesa de Turão com três eventos sendo que o de Abu Dhabi está complicado entendeu por alguns motivos aí que eu não posso falar entendeu não tem nada a ver com o Armand antes que o nego fale Armand vai estar liberado até o final do mês até o final do mês ele vai fazer o vídeo que ele tem que fazer para ficar liberado para o outro mas não tem nada a ver com o Armand entendeu então aí você bota o Conor que não quer nenhum é é é é cinturão aí fica complicado porra então bota o cara sozinho em janeiro a única saída seria dezembro botar o Sean O'Malley talvez que seja um cara mas o O'Malley vai lutar na Esfera não é o O'Malley vai lutar em Salt Lake City eu acho não é no Esphere desculpa desculpa é Top 1 e Max Holloway em Salt Lake City e e o O'Malley na Esphere isso isso mas está confirmado ou não eu não lembro disso não não sei não tenho certeza não tem nada confirmado só estou dando a minha opinião eu acho que eu acho que e se eles chegarem por exemplo para o Pantoja e der um um belo de um bônus para o Pantoja e falar Pantoja você vai lutar no card do Conor e não ganha ponto de pay per view porque com o Conor funciona diferente não dá para o contrato não dá é contrato hum não dá para o Pantoja não dá para a minha opinião Obrigado.